Fala pessoal, tamo junto aí pra mais um vídeo. Não se inscreva de se esquecer na TV Alviverde se você ainda não for um inscrevido. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vamos falar sobre o Gustavo Scarpa, cara. Todo mundo sabia que ele jogaria em um rival do Palmeiras, rival que eu digo na busca por títulos aí em 2024. Restava saber se é Atlético Mineiro ou Flamengo. Depois que o Flamengo anunciou o De La Cruz, eu achei que seria meio loucura o Scarpa também, né? Então já tava mais inclinado em achar que ele ia de fato pro Atlético Mineiro, como acabou indo, né? Hoje ele foi, não sei se foi anunciado de forma oficial, acho que foi. Ele compartilhou story, acho que era do perfil lá do Atlético mesmo, né? Agradecendo aí a oportunidade e o retorno no Brasil, né? Respondendo a primeira pergunta, e aí? Ele é traíro? Ele é Judas? Ele é alguma coisa do tipo? Cara, acho que não. Acho que a gente tem que parar um pouco com esse negócio, sabe? O futebol é um meio profissional, é ficar chamando o cara de Judas, de traidor, porque tá vestindo uma outra camisa. Eu acho que a gente só acaba exaltando coisa ruim. Assim, claro, né? Desde que as coisas sejam feitas dentro de uma ética, e que o jogador também tenha ética, que ele não cuspa no prato que comeu, e exemplos disso não faltam, né? Vocês podem lembrar aí do Wesley, daquele volante Gabriel, né? De tantos outros jogadores que desrespeitaram a camisa dos seus clubes anteriores, isso aí não é legal. Aí sim você acaba ficando com uma impressão ruim, passando uma ideia errada, desvalorizando a sua própria imagem. É a história que você construiu no clube. Até porque gratidão é coisa de homem, né? Então, eu acho que o Scarpa não vai ter esse perfil, não era um cara... Não parecia ser um cara mal caráter a esse ponto. Então, não tem nada de Judas, não tem nada de traidor, pelo menos na minha visão. O que acontece? O Palmeiras não demonstrou tanto interesse em ter o cara de volta, ele parecia também não tão interessado em voltar, a vida que segue, vai procurar outros caminhos. Então, pra mim não tem esse papo de Judas, não tenho nenhum ressentimento aí do Scarpa, nem nada do tipo. E também, cara, no fim das contas, eu até era a favor de uma volta, mas eu pensava assim, pô, se a diretoria não trouxer ninguém, que volte o Scarpa, né? Que é um cara que a gente já conhece, já é entrosado com o elenco, o Abel já sabe como utilizar, e tudo mais. Mas, no fim das contas, eu não era tão favorável assim a um retorno do Scarpa. Porque, se você parar pra pensar, de fato, ele jogou muito um ano do que esteve aqui. No mais, ele ficava oscilando muito. Eu lembro que eu reclamava muito do Scarpa até a chegada do Abel, e principalmente até a temporada 2022. Naquela, ele foi o melhor jogador do Palmeiras, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, comeu a bola, não tenho o que falar, do Scarpa. Foi um cara que botou a responsa, né? Quando o Veiga se machucou, botou a bola ali debaixo do braço, chamou a responsa e jogou muito. Mas, no geral, não era um jogador que eu morria de amores, não. Se tivesse ficado, ok. Se o Palmeiras tivesse conseguido mantê-lo aqui, ok. Se trouxesse de volta também, ok. Mas não trouxe, não vou me descabelar por conta disso. E, no fim das contas, cara, pensando bem, eu acho que a diretoria do Palmeiras agiu certo, tá? Vocês sabem que eu sou crítico aí, não tão ferrenho, mas sou crítico, sim, dessa diretoria. Principalmente nesse assunto mercado da bola, eu acho que tem muita coisa errada, tem muito vacilo do Palmeiras, né? Pra essa temporada, parece que o time, parece que a diretoria, de fato, tem se organizada um pouco melhor pra ir buscar as carências que o time tem. Mas, enfim, vocês sabem que eu... As minhas diferenças, mas nesse assunto eu acho que o Palmeiras agiu certo, cara. O cara tava aqui, o Palmeiras tentou valorizar ele do quanto foi jeito. O cara não quis ficar, quis viver o sonho da Europa. Talvez até motivado pelo que aconteceu entre ele e o bigode. E bateu lá, não deu certo, quis voltar. E, bicho, é difícil, né? O Palmeiras fez tudo pra que o cara ficasse, ele não quis, saiu de graça. E aí você tem que desembolsar mais uma baita grana pra ter o jogador aqui de volta. Equiparar salários com seus jogadores mais qualificados do elenco. Gastar uma fortuna pra trazer um cara que já tava aqui, né? No fim das contas, eu acho que, nessa visão, a diretoria do Palmeiras acertou. Quero saber a sua opinião a respeito de tudo isso. Escarpa no Atlético, pra você, como soa. E também, em relação à diretoria do Palmeiras. Acertou ou errou, nesse caso? Agora, isso não isenta o fato de que a gente precisa de um meia, né? A gente precisa de um meia pra jogar junto com o Veiga, pra jogar quando o Veiga não puder jogar, pra jogar quando o Veiga estiver mal, né? E um dos nomes que eu gosto é o Maurício. Surgiu rumores do Palmeiras atrás desse jogador. Não sei se procedem. Hoje, a ESPN diz que o Bahia tá tentando convencer o Maurício a jogar no Bahia. Fez, acho que, uma proposta de 12 milhões. Ou seja, daria pro Palmeiras buscar, né? Acho difícil, mas daria pro Palmeiras buscar. E é um nome que me agrada. É um nome que me agrada. Então, assim, independente do Escarpa ter vindo ou não, independente da diretoria do Palmeiras ter acertado ou não, nada muda o fato de que precisamos de um meia, tá? Isso aí é um fato. O Palmeiras precisa correr atrás. Não pode negligenciar isso de novo. Não pode entrar mais uma temporada rezando pra que o Veiga jogue bem os 12 meses e rezando pra que ele não se machuque, né? Então, é mais ou menos isso. Tamo junto, quero saber a sua opinião. Um abraço, valeu e até a próxima.